Transhumanismo. Como se preparar para sua chegada? Como seria viver a evolução de nossa própria espécie? O processo biológico de seleção natural, que deu origem a todas as espécies na Terra, leva a centenas de gerações para transformar uma espécie em outra. Mas e se esse processo pudesse ser totalmente ignorado? Como seria melhorar significativamente a humanidade em questões de décadas ou mesmo de alguns anos? Bem-vindo ao transhumanismo, movimento determinado a usar tecnologias revolucionárias para transformar a humanidade em algo mais. O que é o transhumanismo? Quais verdades ele esconde? O transhumanismo é uma filosofia que tem como objetivo melhorar a condição humana a partir do uso de ciência e tecnologia, biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia. Para aumentar a capacidade cognitiva, superar limitações físicas e psicológicas. Preciso dizer que isso envolve implantes de chip, né pessoal? Esse transhumanismo. Existem grandes amarizes aí. Ah, o seu filho vai ficar mais inteligente. Ah, você vai poder correr mais rápido. Formas de controle, formas de domínio global. A ideia de alterar ou aumentar a capacidade do corpo humano através da tecnologia é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o momento em que os humanos criaram ferramentas e aprenderam a aproveitar o fogo, a humanidade ultrapassou suas limitações biológicas. É alguém que deu esse passo e atualizou seu corpo de uma maneira que não apenas fixa uma parte deficiente para se comportar como mente esperada. Mas, substituir algo que funciona perfeitamente bem, como exemplo, pessoal, você arranca o seu braço e coloca um braço biomecânico para ter mais força, etc. Esse tipo de coisa não é ficção não, pessoal. Pode pesquisar aí. E como isso pode se tornar algo muito real e próximo? Através da neuroplasticidade. O transumanismo é possível por causa de algo conhecido como neuroplasticidade. A capacidade dos neurônios em nosso cérebro de fazer novas conexões e reconfigurar sua rede em resposta a novos estímulos. Os exemplos incluem aprender novas habilidades, lembrar de informações, só que os caras podem colocar um chip com memórias para você acessar. Por exemplo, com o argumento de armazenar lembranças ou fatos. A série Black Mirror tem muito disso. Eu recomendo ver a série Black Mirror. De acordo com o falecido Paul Berger Rita, nós enxergamos com nossos cérebros e não com nossos olhos. Um neurocientista da Universidade de Wisconsin, em Madison, cofundador da WICAP, uma empresa que desenvolve tecnologia baseada em sua pesquisa. Ele afirma, em muitos aspectos, nossos sentidos são intercambiáveis. Sua pesquisa pioneira sobre a cegueira levou ao desenvolvimento de um dispositivo que pode permitir que alguém veja com sua língua. Segundo eles, a chave é entender o que é a visão, audição ou toque, ou qualquer outro sentido. E, na verdade, converter estímulos externos em sinais elétricos que o cérebro processa em nossa percepção sensorial do mundo ao nosso redor. Os sinais elétricos que passam pelo nosso sistema nervoso não são diferentes uns dos outros. Eles diferem apenas do modo como o cérebro se processa. Isso deixa a porta aberta para que nossos sensores existentes sejam reaproveitados por meio da tecnologia. Se o olho humano, essencialmente, se torna uma câmera de vídeo para o nosso cérebro, por que não trocar a câmera? Graças à neuroplasticidade, o cérebro pode não saber o que fazer com os diferentes sinais inicialmente, mas encontrará uma maneira de interpretá-los. Isso é adaptação à sobrevivência. A ideia de ciborgues correndo por aí pode parecer uma coisa de filmes de ficção científica, mas está se tornando uma realidade. E mais cedo do que as pessoas imaginam, os transhumanistas são um grupo notavelmente diverso, com os biohackers e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sendo dois dos exemplos mais preeminentes. Piercings e tatuagens são tão antigas quanto a civilização, mas um biohackers está disposto a colocar em seu corpo uma tag que você pode usar para abrir portas, pagar contas e muitas outras coisas. Da mesma forma, não é surpresa que os exércitos de todo o mundo estejam ansiosos para liderar o caminho para a nova fronteira do transhumanismo. Generais e líderes de guerra sempre buscaram meios para dar ao exército a vantagem sobre um oponente. Não é à toa que existem milhares de experiências obscuras das quais não temos conhecimento. E sobre o compartilhamento de seu cérebro com inteligência artificial, à medida que as tecnologias da computação avançam ao lado das biotecnologias, há uma crescente convergência entre as duas na forma de interfaces neurais, que no futuro podem abrir a porta para vincular sua mente diretamente a uma inteligência artificial. Dessa forma, o aprendizado pode ser acelerado, ou mesmo transferência mental, ou superar condições neurológicas, ou, por que não, até mesmo, para usar a internet. Transhumanismo. O nascimento de uma nova humanidade. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Não comam nenhum fruto das árvores do conhecimento, pois Deus sabia que no dia em que deles comer, seus olhos se abrirão, e vocês serão, como deuses, conhecedores do bem e do mal. Está registrado em genes. Não há dúvida de que esse conceito irá impactar campos da medicina, da estética e até do direito. Mas precisamos discutir e estudar a respeito dos objetivos obscuros. Usar microchip para tornar nossa memória infinita. Usar hardwares para não precisar dormir, não precisar comer, modificar seu estômago. Ter a melhor performance nos esportes do mundo, transformando os seres humanos em ciborgues imortais. Esse movimento de super-humanos faz bastante sentido em um mundo onde a tecnologia avança ininterruptamente. O maior objetivo é transformar a condição humana por meio do desenvolvimento de novas tecnologias. Assim alcançaríamos a era do pós-humano, já que nossas capacidades intelectuais, físicas e psicológicas seriam amplamente melhores, retardar o envelhecimento, sofrimento ou a morte. Os avanços recentes da engenharia genética permitem que tenhamos em nossas mãos as chances de modificar os genes humanos antes mesmo do nascimento, gerando o que é chamado por alguns entusiastas, como a evolução para uma nova espécie humana. Embora o processo de terapia genética e tecido germinal ainda seja ineficiente e proibida em grande parte do ocidente, as potencialidades da tecnologia fazem pesquisadores vislumbrarem a possibilidade de vermos super-humanos nascendo em algumas décadas, aumentar a imunidade, acabar com as doenças. Uma outra possibilidade, segundo eles, a de escolher no nível de sensibilidade a dor que uma pessoa poderia sentir, a melhoria no corpo humano, com foco em dores crônicas, ou seja, dores impossíveis de serem aliviadas, que são causadas por doenças ou disfunções. Poderia ser feito com algum tipo de modificação genética com base em diagnósticos prévios, com o avanço das pesquisas. Em poucos anos, os cientistas serão capazes de modular as respostas emocionais à dor aguda. Com base em variantes do gene SCN-9A. No final das contas, a criação, a vida, tudo o que foi feito por Deus, com todo esse controle, com todas essas modificações, com propostas de felicidade, saúde ou até imortalidade. Com certeza, o transumanismo merece destaque, entre muitos outros, dos mistérios do nosso mundo. O que você pode agradecer?